A montadora japonesa Mitsubishi sempre foi reconhecida pelo interesse nas competições nacionais e internacionais. Isso ficou claro durante a edição deste ano do Salão do Automóvel de São Paulo. Com o novo carro conceito, tecnologia e o interesse em energias limpas, também ganharam força. Na apresentação da marca, no maior evento de automóveis do Brasil, visitantes puderam conhecer o modelo do Outlander híbrido, movido a diesel e a energia. A fábrica japonesa promete ser mais brasileira do que nunca. O Salão do Automóvel foi uma oportunidade para que a Mitsubishi fizesse um importante anúncio. O Lancer passou a ser um carro fabricado no Brasil. Este modelo que estava em exposição foi o primeiro a sair da linha de fabricação nacional. O Lancer, que começou a ser fabricado como um carro de corridas da Rally Art, se tornou um carro sofisticado de passeio. O modelo sedã é um dos mais conceituados do Brasil e agora tipicamente brasileiro. A sofisticação permaneceu nos detalhes e nas linhas arrojadas, que também oferecem esportividade. Quem estava no Salão também pôde ver uma versão especial do Lancer, o Evolution X, com 340 cavalos de potência, que por enquanto não está na lista de carros nacionais. Com o anúncio da fabricação do Lancer no Brasil, a Mitsubishi espera alcançar uma meta usada em território nacional. A partir do início da produção do Lancer nacional, agora a partir de novembro, com o Lancer, todos os carros, todas as vendas que nós faremos no Brasil, 85% delas serão produzidas em catalão. Apenas o importado seria o Outlander e o Apagero Full. Os demais carros, todos da linha Mitsubishi, serão produzidos no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti